Ah, quando chega a hora do almoço, você que está na correria do dia a dia, vem almoçar no Toque Brasileiro, que te espera sempre com aquele alimento maravilhoso e delicioso. Guilherme, o que o pessoal encontra aqui no Toque Brasileiro todos os dias? Na verdade, um pouquinho do Brasil. Ah, legal. Um pouquinho do Brasil, a gente tem um pouco da culinária brasileira, a culinária internacional adaptada para a brasileira. Produtos frescos, produtos bem elaborados, com pessoas que fazem com amor o produto. Então, você que preza por uma boa alimentação, uma alimentação saudável no seu dia a dia, vem almoçar no Toque Brasileiro com os amigos e com a família. Agora, eu não posso vir almoçar aqui no Toque Brasileiro, estou na correria do dia a dia, posso pedir o delivery? Exatamente, a gente começou com o delivery, já faz mais de dois meses. Legal. É o Toque Brasileiro na sua casa. Olha só que facilidade para você também te esperando. Agora, você que está comemorando o seu aniversário, que tal comemorar aqui no Toque Brasileiro, que tem sempre aquele preço especial para você? Como é que funciona no aniversário? Na verdade, não tem nem preço, o aniversariante ganha o presente do Toque Brasileiro. Gente, está vendo só que facilidade? Então, não perca mais tempo e vem almoçar aqui no Toque Brasileiro, que fica te esperando no endereço. Avenida Independência, 3574. Agora, o telefone para o delivery? 3375-4426. Toque Brasileiro, corre para cá.